Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem natural com cara de rica, com cara de iluminada, com poucos produtos, na verdade é um no makeup que as gringas estão dando, que é mais ou menos assim uma maquiagem com cara de que você não tá com maquiagem, sabe? tipo, maquiagem, sem maquiagem, deu pra entender? Não é tipo quando o boy fala, nossa você fica linda sem maquiagem aí você pensa, tadinha, tô cheia de produto na cara o vídeo tá cheio de dicas legais, são dicas que eu tenho usado muito no meu dia a dia então assim, são dicas preciosíssimas que eu tenho amado e eu vim compartilhar com vocês se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante compartilha esse vídeo com as suas amigas que não gostam muito de passar maquiagem ou não gostam muito de uma maquiagem muito rebocão que tem várias dicas aqui que eu acho que elas vão gostar e vamos começar logo o vídeo vamos começar então primeira coisa que eu acho que você tem que fazer pra dar e adotar esse estilo assim de pele mais natural, de maquiagem mais natural é cuidar da sua pele independente do que seja, de repente é pra tratar oleosidade exagerada ou até mesmo pra você hidratar melhor a sua pele, eu acho que esse é o quesito básico quanto mais hidratada a pele tá, mais bonita naturalmente ela fica e mais uma maquiagem nascer assim você consegue fazer porque você não vai precisar de tantos produtos assim, né? eu já dei algumas dicas aqui pra vocês num vídeo de como ter a pele perfeita vou deixar ele aqui nos créditos que eu dou várias dicas pra base não craquelar pra enfim muitas coisas, cliquei aqui mas eu vou começar com a base hoje e uma coisa que eu acho super importante na hora que a gente fala de base é a forma que a gente aplica a base eu tô com uma base aqui que ela já é bem levinha mas se você quer transformar a sua base que não é tão levinha assim e uma cobertura mais natural uma cobertura mais leve você pode adotar, por exemplo, a esponjinha que a esponjinha tem a tendência de deixar a base mais leve de deixar com uma cobertura mais natural e também você pode adotar os pincéis assim, ó que são pincéis duo fiber eu confesso pra vocês que eu não gosto muito de aplicar com duo fiber tanto que meu tá limpo porque eu não aplico com ele mas ele vai deixar com uma cobertura mais leve porque as cerdas dele são um pouquinho mais separadas tá vendo? quanto mais separada for a cerda do seu pincel menor concentração de base vai ficar, sabe? lógico que não é tipo a minha base de alta cobertura vai ficar sem nenhuma cobertura não, é só uma questão assim de acabamento e tal mas hoje eu vou usar o pincel que normalmente eu uso que é esse aqui e aí pra gente conseguir uma cobertura natural eu vou usar essa base aqui da Quindice Berenice que eu amo eu tenho usado ela pro dia a dia porque eu sinto que realmente dá essa cobertura natural que é a base super matte ela é super sequinha dura muito na pele eu fiz resenha dela também vou deixar aqui nos créditos e aí pra gente conseguir um resultado glow assim, sabe? daquela pele de modelo eu vou pegar a base que é levinha e vou misturar com um iluminador líquido e gente acabamento natural não significa pouca cobertura não necessariamente, sabe? tem aquela base Born This With A Too Faced que ela tem um acabamento uma cobertura bem boa e ela tem um acabamento assim mais natural então vai depender da sua necessidade do que você gosta olha o iluminado que ela já fica quando eu aplico o iluminador junto com a base e aí também é uma super dica se você tem uma base matte que você adora e que você de repente não quer investir em outra base não tem dinheiro pra investir em outra base mistura ela com o seu iluminador líquido que aí você consegue uma coisa assim um pouquinho mais luminosa amo essa dica quando eu descobri foi tipo assim revolução da minha vida eu sempre sou um pouquinho exagerada, né? de sobrancelha eu acho que o que dá mais efeito natural é palhetinha de sobrancelha se você também gosta dessa coisa mais natural pra sobrancelhas o ideal é você ter um kit que tenha duas cores diferentes pra sua sobrancelha porque normalmente a nossa sobrancelha é sempre um tom acima ou dois tons acima da nossa raiz do cabelo ou do nosso cabelo no modo geral só que o que acontece tem algumas sombras que se você pega só uma sombra fica muito escuro a sua sobrancelha então o legal é a maioria essa aqui é da quem disse Berenice mas eu já tive da Dylos também que era assim tem várias outras que misturam duas cores você pega um pouquinho de uma pega um pouquinho da outra ou você por exemplo eu gosto de pegar essa sombrinha mais escura aqui e aplicar nessa parte aqui da minha sobrancelha que é um pouquinho mais escura e aí essa aqui que é mais clarinha eu gosto de aplicar aqui assim que é uma das partes que eu não gosto dela muito marcada e que eu acho que fica com o aspecto mais natural que os nossos pelos da sobrancelha eles não são completamente iguais não tem a mesma cor então é legal você fazer essa misturinha de dois tons porque aí fica mais natural quantas vezes natural eu vou falar nesse vídeo vamos pesquisar vou começar a contar e aí o ideal é sempre você ir fazendo movimentos bem levinho sabe sem chegar muito perto aqui e pintar a sobrancelha eu sempre pego o pincelzinho aqui embaixo porque quanto mais longinho você segurar o pincel menos força você faz pura física que no caso eu não aprendi mas procura no livro de física agora de corretivo eu vou pegar esse aqui da Natura vou fazer esse triângulozinho aqui porque a gente não precisa ficar de olheira quando a gente quer uma cobertura natural eu vou pegar essa esponjinha aqui essa aqui é da Real Techniques ela é bem boa e ela é bem molinha assim sabe então gosto bastante dela e vou começar dando batidinhas no rosto ó acho que o efeito da esponjinha é muito diferente de quando você aplica com os dedos o produto ele assenta muito mais no rosto vou aplicar o pó eu escolhi esse pó aqui da Fit Me esse aqui mesmo já tá bem velhinho mas eu adoro ele porque ele é um pó que não adiciona muita cor e é um pó também bem fininho então é bem legal quando você quer um resultado mais natural alguma coisa que não interfira muito no que você já fez então uso ele mais só pra dar uma segurada na minha oleosidade mas sem tirar o meu iluminado que está por baixo para o blush eu vou usar esse aqui da Revlon que ele já tem também uma cintilância e aí eu gosto também eu fazia muito isso quando eu comecei a me maquiar dar uma leve sujadinha aqui no nariz com o blush sabe já dei essa dica aqui pra vocês e eu adoro eu vou pegar o mesmo blush que eu apliquei aqui e vou aplicar na pálpebra é só pra dar uma leve marcadinha e não deixar o olhar ficar tão apagadão e aí eu vou pegar o iluminador do Soft and Gentle da MAC e vou aplicar na pálpebra aí você mistura aqui no esfumado esse blush que já tem um brilhinho com esse iluminador maravilhoso agora eu vou aplicar uma máscara de cílios e aí eu escolhi essa máscara aqui da Givenchy escolhi ela porque ela não está me dando alergia estou tendo problemas com máscara de cílios então ela não me dá alergia ela deixa os cílios bem separadinhos assim e ela dá um alongamento mas não é nada demais então eu acho que ela dá esse efeito natural mas aí você pode escolher a máscara da sua preferência porque eu sei que máscara por mais que às vezes a gente faça uma maquiagem natural a gente goste de exagerar na máscara pra finalizar eu descobri esse produtinho e eu tenho amado só que confesso pra vocês que estou usando a amostra grátis dele mesmo e assim estou usando o mês inteiro e está durando que é o Bene Tint da Benefit podia ter usado ele aqui na bochecha mas não fica tão natural assim quando eu estava usando eu estava falando que eu estava parecendo que estava com febre então desisti dessa opção mas vou aplicar ele aqui na boca eu aplico um pouquinho aqui olha ele vem com um pincelzinho assim e ele é um líquido vermelhinho aplico aqui e aí eu venho com o dedo e espalho ó já deu uma corzinha mas eu vou esperar ele dar uma secadinha e eu vou aplicar mais pra ele ficar ainda mais vermelho se você aplica agora e aplica direto outra por cima eu sinto que não pega direito então eu dou um tempinho assim tipo um, dois minutos e reaplico e aí por cima eu venho com um carmexizinho e pego um pouquinho no dedo e vou dando umas batidinhas por cima porque aí além de deixar com um brilhinho a mais porque isso aqui é uma tinta opaca ele fica mais gostosinho de deslizar na boca e faz também a tinta durar mais tempo então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostado de aprender alguns truquezinhos aí pra deixar a sua maquiagem mais natural e também aprendido a fazer essa maquiagem eu tenho feito muito ela e esse batomzinho assim tá sendo o favorito do momento não esquece de deixar o seu like se você gostou de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo até lá